Eu não tenho ideia de como isso vai acabar. Eu só acho que um de nós vai ter que morrer. Essa mulher tá te perseguindo? Acho que uns seis meses, talvez. E por que você demorou tanto pra denunciar? Ela precisa de ajuda. Ela vai no meu trabalho, vai na minha casa, ela fica me mandando e-mails, tipo, o tempo todo. Eles têm algum tipo de ameaça? Aqui. Ah, eu não diria que isso é uma ameaça. Tem um motivo pra você mantê-la por perto. E talvez pelo que ela te dá. Eu tô vendo que você tem mãos fortes, né? Mandíbula masculina. O que você acha da gente fugir junto? Você é comediante? Mais ou menos. Não tá dando certo. Isso foi uma pergunta? Alguém magoou você. Não foi? Quem foi? Marta, será que você pode soltar minha mão, por favor? Marta, por favor! Não se atreva! Senhoras e senhores, Doni! Eu tô muito preocupado. Você não pode deixar ela afetar a gente assim. Não é ela que afeta a gente. É você. Saudade de você. Caras e senhores, essa é a minha perseguidora. Que não é pra mim. Como ouça dizer isso pra mim? Pede desculpa pra mim e pede agora. Eu não posso mais sair com a minha mãe. Seu... E você instigou-me. A qual? Eu acho que você adora. Na boa, Marta, volta pra sua casa. Eu tenho a sensação de que você vai ser o meu fim. Abre. Eu tenho a sensação de que você vai ser o meu fim.